Veja que dois homens passam pelo carro. Eles estão conversando tranquilamente. Pouco tempo depois, um deles volta e percebe algo que chama a atenção dentro do veículo. Sem medo e sem se preocupar, ele pega algum objeto dentro do carro. Em seguida, vai embora. O carro estava estacionado na porta de um restaurante. O crime aconteceu na parte da manhã em Varginha. Segundo o proprietário do veículo, o homem pegou um porta-cartões. Na parte da tarde, o suspeito de 29 anos resolveu agir novamente. Ele foi até um supermercado, pegou mercadorias e escondeu dentro das calças. Toda a ação foi flagrada por um segurança que trabalha no estabelecimento. Ele assonou a polícia e o suspeito foi abordado do lado de fora do supermercado, já na calçada. Com ele, a polícia encontrou seis cartões de bancos variados. Ele disse que tinha encontrado os cartões na rua, mas, segundo a polícia, os cartões eram da vítima que tinha sido furtada na parte da manhã, como mostram as imagens. O homem acabou sendo preso. Legenda por Sônia Ruberti